Deixa ele, deixa ele, diga o que? Vem, Deus, que salve Deus, faça uma água para você. Tira só aquilo que não tem. Diga o que você não tem, o que você não tem, o que você não tem. Diga o que você não tem, o que você não tem, o que você não tem. Diga o que você não tem, o que você não tem, o que você não tem. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Canta-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti, esconda-me em ti. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta E esse é meu som, quando de dentro eu abro a porta Quando de dentro eu abro a porta E esse é meu som, quando de dentro eu abro a porta Quando de dentro eu abro a porta Quando de dentro eu abro a porta Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço 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 Obrigado.